Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Determine o número de átomos existentes em dois mols de átomos de magnésio. É a questão que a gente vai resolver agora. Bom, a primeira coisa que você tem que perceber aqui é que quando a gente quer saber a quantidade de partículas que a gente tem, independente se a gente está falando em número de átomos ou número de moléculas, número de íons e etc, a gente está trabalhando aqui com o número de mols e a gente precisa saber o que significa dizer que eu tenho um mol. Um mol equivale a uma quantidade de matéria que são aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Bom, se eu estiver falando de um mol de átomos eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos, um mol de moléculas 6 vezes 10 a 23 moléculas e assim por diante. Nesse caso a gente está falando de um mol de átomos de magnésio. Então se eu tiver apenas um mol de átomos de magnésio, um mol de mg, que é o símbolo químico do magnésio, nós vamos ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de magnésio. No entanto, a gente não tem um mol de átomos de magnésio. A questão deu para a gente dois mols. E aí você vai colocar aqui embaixo deste um mol, dois mols de magnésio. E vai perguntar para a regra de 3 quantos átomos você vai ter. Como você não sabe o número de átomos em 2 mols, você vai colocar aqui que dão x átomos de magnésio. E para você descobrir a quantidade deste x, você faz uma regra de 3 com uma multiplicação cruzada. Você vai pegar o x e multiplicar por 1 e o 2 vai multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. x vezes 1 vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. x vezes 1 vai ser igual a x. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. 2 vezes 6, aqui ó, não se preocupe com esse vezes 10 elevado a 23. Deixa ele paradinho aqui e multiplica apenas o 2 pelo 6. 2 vezes 6 são 12. Então 12 vezes 10 elevado a 23, que você copia aqui embaixo de novo, é o número de átomos que a gente vai ter. Como nesse caso a gente está trabalhando com átomos de magnésio, você vai escolher que são, você vai dizer que são átomos de magnésio, átomos de Mg. Bom, essa questão ela já está correta. Esse aqui já é o resultado aceito. No entanto, em muitas provas, você vai encontrar aquelas provas fechadas, né, de alternativas, letra A, B, C e assim por diante. E nessas provas eles costumam colocar a resposta como um valor de notação científica. Então você vai ter que pegar esse número que é o 12 e transformar nele num número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Para fazer isso, você simplesmente pega a vírgula que está depois do número 2 e vai andar com ela uma casa para a esquerda. Fazendo isso, de andar com a vírgula uma casa para a esquerda, você diminui esse valor aqui. E para compensar o fato de você ter diminuído esse valor, você aumenta aqui em uma unidade o expoente que você tem. Professor, mas por que a vírgula está aqui? Imagine só o seguinte, se eu escrevo 12, não é a mesma coisa de dizer que eu tenho 12,0? Então, a vírgula estava sendo omitida, mas ela aparece atrás do último algarismo à direita, a não ser que a vírgula já estivesse aparecendo entre os algarismos, tá? Quando ela não está aparecendo, você sabe que está depois do último algarismo que você vê no número, beleza? Então, a vírgula andou uma casa para a esquerda e aí você vai ter o seguinte resultado. 1,2 vezes 10 elevado ao invés de 23, 24, porque andou uma casa para a esquerda. Se fossem duas casas para a esquerda, você teria que elevar 25 e assim por diante. E se andasse as vírgulas para a direita, aí o que a gente faria era diminuir esse expoente. Em vez de 23, seria 22 e assim por diante. Isso aí é notação científica. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida em notação científica, pode entrar no canal do Estuda Mais e ir na aba de playlists, porque lá você vai encontrar uma playlist sobre notação científica, onde eu explico passo a passo de como você faz essas transformações, tá bom? Bom, pessoal, mas é isso. Nós terminamos por aqui a resolução dessa questão. Saiba que esses dois resultados estão corretos, mas esse de baixo é o mais provável de você encontrar nas suas provas. Bom, desejo bons estudos para vocês. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau!